Salve, salve, galerinha! Acelera, acelera! Caramba, mano! Já está funcionando! Ah, não! Deixa eu colocar o banco no lugar aqui, só previsoriamente. Olha aí, mano, ó! Olha aí o funcionamento da correia, como é que tá, ó! Olha aí, galera! Bolou, olha aí, mano! Deixa na lenta pra ver! Olha a lentinha, rapaziada! Que top, hein, mano! Motorzão zero bala, mano! Olha aí! Olha essa lenta, mano! Rapaziada! O negócio é o seguinte, mano! A MOBI que eu montei pra vender já foi vendida, eu já peguei uma parte aí com o Brother e essa parte virou isso hoje, galerinha! As peças que vocês estão vendo aí, que tava tudo aqui no chão, mano! Virou esse motorzinho! Então é o seguinte! Hoje eu tirei o dia só pra fazer esse motor, mano! Tá pronto! Agora são... Deixa eu conferir aqui! São cinco pras oito, galerinha! Por hoje, já encerrei, tá ligado? Vamos guardar as coisas aqui! E amanhã tem mais, tá ligado? Por enquanto é isso, mano! O motorzinho tá no lugar já, já tá funcionando, tá alinhadinho! Tá bonitinho, mano! Vai faltar ainda montar a câmara de ar, vai faltar ainda montar os freios, é... Eu tô vendo se eu consigo trocar isso aqui porque tá com problema, isso aqui não vou vender, tá? Esses pezinhos aqui, cara, já me falaram umas trezentas vezes se eu vendo! Eu falei, eu não vendo, cara! Por que que eu não vendo? Porque é pra isso que serve, ó! Toda vez que eu tô montando uma MOBI e ainda não tem o estribo definido, eu uso isso daí que é pra fazer os testes, entendeu? Então, provavelmente, algumas coisas que vocês estão vendo aqui no vídeo vai mudar porque é só provisório. Por exemplo, isso daqui, ó... O corpo dentado é do motorzinho que tá ali embaixo, que é o quê? Como não tem corrente, não tem como ligar a MOBI. Outra coisa, a embreagem eu também coloquei do motorzinho que tá ali, que é só... É de cliente, tá? Mas eu coloquei aqui só pra ver o alinhamento da correia com a polia, tudo bonitinho, com a embreagem. Mas a embreagem que vai aqui é aquela embreagem original, modelo cromado, né? Igual essa daqui, ó! Igual a do morcego, tá vendo? Igual a do Nauan, mano! Igual a de todo mundo, né? Não, mano! Igual a do russo também, que na verdade é minha, ó! Trabalhadinha! Então é o seguinte, o que tá ali é só pra fazer funcionar com tudo no lugar, tá? Então é o seguinte, mano, do que tá vendo aqui que vai permanecer, ou melhor, que vai sair, vai ser as pedaleirinhas, porque essas pedaleirinhas eu não vendo, tá? E a embreagem, que é de cliente, e o corpo dentado também. Essas três coisas que vocês estão vendo no vídeo não são dessa mobilete, tá? Vou mandar o link pro brother aí que pegou. Cara, só pra você entender, isso aqui não vai, isso aqui não vai, e essa pecinha aqui também não vai, que ela é de cliente, essa daqui também é de cliente, eu coloquei só pra ver o alinhamento aqui, tá vendo? Como vai ficar todo o alinhamento. Então vai ficar top. Terminando isso daí, eu vou ver a embreagem que eu vou pôr na mobilete, que tem aqui uma, né? Aí tem outra ali também, ó, uma, duas. Dessas aqui eu vou ver qual que tá boa, qual que tá melhorzinha e vou pôr na mob dele, entendeu? Ou seja, vai ser a embreagem original, galerinha. Só que como eu preciso revisar ainda, eu preciso desmontar, vem fazendo toda a manutenção, eu coloquei aquela ali só pra fazer o alinhamento tudo certinho, porque se eu acelero o motor sem a correia, ele fica assim, ó, chacoalhando. Não pode, né, mano? Mesmo tendo o limitador da mola aqui, não é o certo ligar ele sem a correia, né? Ou seja, é igual você tá num carro, você aperta o pé na embreagem e acelera no talo. Não é o ideal, tá ligado? Aqui é a mesma coisa. Já coloquei aqui, ó, um cachimbinho. Um cachimbo não, um cabo de vela NGK. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aí, ó, cabo de vela NGK, top demais. Ainda falta a capinha do cachimbo aqui, ó. Se bem que tá tudo suave, tá com aterramento, tudo ok. Mesmo se molhar, não vai perder corrente, não vai dar falha. Coloquei aqui um pouquinho de gasolina pra ver se o quadro ia vazar. Não vazou até agora, né, Rússio? Só pra consideração, não vai perder corrente porque ele tá sem. Não, tô falando corrente elétrica. Passar pra cá, lá se perde, ó. Agora eu entendi. É, mano, mas resumindo. Já tá com aceleradorzinho no lugar, carburador, já tá no esquema. Tá vendo? Retentor, rolamento, tudo coloquei. Ficou zero, mano. O motorzinho ficou show de bola, galera. Mas ainda precisa finalizar a Mubi, certo? Então é isso, galerinha. Tamo junto aí, ó. Deixa o like, né, não, Rússio? Comenta, compartilha aí. Ativa as notificações e amanhã tem novidade sobre esse bichão aqui, né? Isso aí. Se inscrevam aí. Tô procurando um vazamento, filho da manhã. Que é um vazamento que, porra, ele tá, mas ninguém sabe onde, né? Tá estranho. Então aqui é o seguinte, ó. Tá pressurizado aqui, né? E vamos ver o que que rola. Fechou, galerinha? Tamo junto. Deixa o like aí, ó. Comenta, compartilha, se inscreve, ativa a notificação e é nóis. E aí, ó. Quem perdeu a oportunidade de pegar uma Mubi dessa por R$ 1.500? Todo mundo. Só um aproveitou. É nóis. Valeu, galera. Tamo junto.